O que é o Senhor Jesus Cristo? Esta Sagrada Imagem recorda-nos em primeiro lugar que Cristo é a imagem visível de Deus e visível. O Filho Eterno de Deus, que nasceu ao seio da Virgem Maria, é o sinal de que o sacramento de Deus Pai, e a mesma disse, quem o vê, vê o Pai. Portanto, ao venerarmos esta imagem, levemos os olhos para Cristo, que reina eternamente com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.